Os atletas chegaram por volta das 6h30 da manhã. Foi hora de conferir os equipamentos, capacete, bicicleta, óculos de natação, roupas de borracha e se identificar com os números. A largada aconteceu às 8h da manhã. Mais de 100 participantes encararam 800 metros de natação. Cerca de 10 minutos depois, os primeiros atletas completaram o percurso. Próximo desafio, 18 quilômetros de bicicleta. Morro acima e morro abaixo, é preciso unir velocidade, força e prudência. No mountain bike, pega a subida, a estrada de chão, a bicicleta patina, tem que ter uma habilidade a mais que eles vão desenvolvendo ao tempo com a participação e com os treinos. Depois do trecho de mountain bike, os atletas que já estão exaustos ainda tem longos 6 quilômetros de corrida e não é numa pista qualquer. Areia fofa, estrada de chão, brilha, num trajeto que as belezas naturais e o grau de dificuldade são de tirar o fôlego. Vontade de forçar um pouquinho mais, às vezes é um pouco contra, né, que acaba você quer ficar vendo a paisagem, mas bom que você descobre e volta mais tarde lá. Sejam profissionais ou amadores, o apoio da torcida e familiares é fundamental, nesse esporte que cada vez ganha mais adeptos no mundo. Tem que vencer o desafio de nadar, pedalar e correr. Então ele é um esporte completo e desafiador.